Na sexta-feira, você abre aí, domingo, eu abro a exceção Solta aí, solta aí, subiu assim Tem que respeitar, hein? Subiu, subiu assim Eita, pegada de ferro Alô, minha banda, subiu aí que eu já fui E o nome de Gela é a Céu Eita, pegada de ferro E a pegada do Gocinho Subiu assim Volta a pincel, volta a swing, botela a Céu Tem que respeitar, papai Você é uma banda, hein? Olá, boa tarde Como vai Piauí? Como vai Brasil? Como vai mundo? Como vai a minha querida Teresina? Tudo bem com vocês aí? Eu vou conversar aqui com o Dudu, né? Que é maravilhoso Ele foi logo dizendo pra mim assim Olha, eu sou considerado o rei O príncipe É o príncipe O príncipe do pisinho É, isso mesmo Olha que legal Que bacana, né? Tá tudo bacana? Tá melhor agora que tô aqui com você Olha que beleza Gostei da estatua, viu? E gostei também da sobrancelha Eu, se tivesse a idade dele Eu ia fazer essa sobrancelha também Mas com a minha idade Não pede, não pode mais, né? Segunda vez já com medo da minha sobrancelha Olha, mas fecha na sobrancelha dele Eu gostei Agora, homem é assim Olha aqui Não tem preconceito Faz mesmo E fica bonito Fecha na sobrancelha dele Tá um charme a sobrancelha dele Olha aí Que bacana Os jogadores todos usam, né? Vai virar modinha Vai virar modinha aliás, né? Vai virar modinha Ai que legal A gente vai já conversar Vamos fazer mais uma música pra gente? Faz aí a música Solta aí, Muitaque Solta a música aí Vamos lá Opa! Programa Mariano! Hoje vou na casa dela sem roupa, tá ligado? Viu assim Bota a pincel, bota azul e bota a meçã Chama na pegada de Fênixão e a pegada do Rogênio Viu assim Tô indo em tua casa começar sem roupa É que eu te deixo suado, tu me deixa louco O nomezinho eu sei que tu pede Essa foi uma grana botando a bag Solta aí, solta aí Solta aí Bota a pincel, bota azul e bota azul Bota a pincel, bota azul e bota azul Bota a pincel, bota azul e bota azul Alô minha banda, solta aí, solta aí pra cima Bota a pincel, bota azul e bota azul Eita, pega até diferente Olha a pegada do Rogênio E o nome de Gela é a Selma Louquês e Valente, tamo junto Já do F de geração tem que respeitar o homem Eita, pega até diferente Alô Sheila Suíga, suíga Suíga, suíga Bota a pincel, bota azul e bota azul Bota a pincel, bota azul Hoje tem, hein? Pense de novo, ó Bota a pincel, bota azul e bota azul Deixa louco Com o lovezinho, eu sei que tu pede Já se apega, botei na pega Se eu me pego, eu peço no meu rosto Eu sou de ele de rosto Toda a pincel, bota azul Boca no Madeleine, Madeleine Com o amor e carinho Com o amor e carinho Com o amor e carinho Bracinho, bacinho Bota a pincel, bota azul Bota a pincel, bota azul Príncipe Oi, a pegada do rojinho Alô minha banda, suíga Que eu já fui, suíga Bocinho, bota a pincel, bota azul Bota a pincel, bota azul Eita, pega até diferente Oi, a pegada do rojinho Você é uma banda Beleza! Que maravilha!